Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, seja bem-vindo aqui no canal, vamos meditar em João 21, eu creio que essa palavra vai falar o seu coração. Glória a Deus, estou aqui ainda recuperando aqui da garganta, mas eu creio que vai dar para a gente compartilhar aqui o entendimento da palavra do Senhor para abençoar a sua vida. E se você gosta aqui dos vídeos do canal, já deixa o seu like, é importante para mim, e se é novo, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai recomendar para você. Eu quero meditar nesse texto de João, capítulo 21, e eu coloquei um tema, o nosso tema é esse, Pedro desiste do ministério. Eu quero falar sobre isso hoje com você, meu irmão, minha irmã, que é algo muito importante, que é o nosso ministério, aquilo que o Senhor nos entregou, Pedro aqui, ele estava desistindo do ministério, quando que isso aconteceu? Deixa eu contextualizar para você aqui, Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, e aí com a crucificação, com a morte do nosso Senhor, Pedro ali ficou triste, foi embora, e durante aquele período que ele estava de lamentação, ele decidiu abandonar o ministério que Jesus tinha entregado para ele e voltar à sua origem, à origem de pescador, de uma pessoa realmente comum, quando o Senhor lhe encontrou. E eu quero meditar para você não ficar nas minhas palavras. Vamos lá, João, capítulo 21, do versículo 1 em diante, a gente vai lendo aqui pausadamente para a gente entender. Diz assim, depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberias. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, que é o Pedro, Tomé, chamado de Ídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Versículo 3 diz, Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então, Pedro aqui, ele decide pescar, ele decide voltar às práticas do seu passado. Da onde Jesus tinha declarado, olha Pedro, vou fazer de você um pescador de homens, ou seja, vou te dar um ministério. Você tem o ministério preparado. Então, ele decide voltar depois da morte de Jesus. E o que me chama a atenção aqui, eu já quero compartilhar com você a primeira lição. Temos cinco lições aqui nesse texto, que é essa daqui. Você, como líder, vai influenciar muitas vidas com as suas atitudes. Muitas vidas. Pedro, quando ele decide pescar, quando ele fala, vou pescar, os discípulos que estavam ali com ele fizeram o mesmo. Diz aqui no versículo 3, vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, naquela noite não pegaram nada. Ou seja, meu irmão, cuidado. A sua atitude influencia pessoas. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, influencia reações nas pessoas. Então, pense muito bem antes de você fizer qualquer coisa. Essa é a primeira lição que eu já queria compartilhar com você. Continuando agora, versículo 4 ao 6, diz. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. E ele disse, lance a rede no lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles lançaram, e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Então, Jesus aparece ali para eles. Eles não reconheceram Jesus, diz aqui o texto. E Jesus pergunta, vocês têm algo para comer? E aqui nós temos mais uma lição que eu já quero compartilhar com você. Que Jesus sempre espera algo em nós. Algo que possamos oferecer para ele. E ele pergunta isso para você hoje. O que você pode oferecer para ele? O que você pode oferecer para o Senhor? Foi o que eu anotei aqui. O que podemos oferecer para Jesus hoje? A nossa oração, o nosso jejum, a nossa meditação, a nossa santidade, a nossa comunhão com a palavra. Então, Cristo, o Senhor, ele espera isso em nós. É claro, estou fazendo uma analogia aqui com o texto bíblico. Uma analogia, uma comparação. Jesus aqui, é claro, estava falando de comida mesmo. Estava falando aqui no contexto de realmente dos peixes ali. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Mas trazendo para as nossas vidas, aplicando as nossas vidas, é assim, meu irmão. O Senhor espera na minha vida e na sua vida, que a gente venha produzir frutos. Que a gente venha realmente ter o que lhe oferecer. E é isso que Ele espera encontrar em nós. Então, essa é a segunda lição. Mas vamos voltar aqui para o texto, para a gente continuar. Versículo 7 e 9 Os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro É o Senhor, aqui no caso João, falando Simão Pedro, ouvindo dizer isso, ele vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da paia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Então ali, João, ele reconheceu que era Jesus. Ele reconheceu que era o Senhor naquele momento. E o que nós aprendemos aqui com esse texto, é que Jesus, ele preparou uma fogueira, peixes ali sobre as brasas e um pouco de pão. Ou seja, Jesus sempre vai ter a provisão daquilo que precisamos. Essa é a terceira lição que eu compartilho com você. Jesus sempre tem a provisão daquilo que precisamos, meu irmão. E foi isso que ele nos ensina. Quando embarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Ou seja, eles foram pescar e quando eles voltaram, além de pegar aqueles peixes, estava tudo preparado. Estava tudo preparado. E hoje em dia não é diferente. Talvez você está ouvindo essa mensagem e está fazendo como Pedro. Pensando em desistir. Ah, eu vou desistir do meu ministério. Eu quero falar para você, não desista. Não desista. Jesus, ele foi até onde estava Pedro, para que Pedro não desistisse. E hoje ele fala com você, através desse vídeo, para que você não desista. Não desista, minha irmã. Não desista, minha irmã. Ah, mas eu não consigo, está difícil. E eu quando falo ministério, existem vários ministérios. Existe o ministério da palavra. Existe o ministério da família. Da intercessão. Existe o ministério que Deus te entregou. Existem vários ministérios. Não desista do seu ministério. Não volte para o Egito, para o passado. Não faça como Pedro. Mas siga aquilo que Jesus chamou você para fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então. Essa foi a terceira lição. Que em Cristo temos a provisão do que precisamos. Meu irmão, você me perdoa, minha voz está assim. Estou voltando ainda de uma recuperação da garganta. Mas eu creio que está dando para você entender. Deixa aqui o like se você não deixou. Tá bom? Vamos em frente. Vamos continuar aqui no versículo agora. 10 até o 14. Diz assim. Disse-lhe Jesus. Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco. E arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Meu irmão, quando Deus faz algo, Ele faz realmente algo extraordinário. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar. Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Versículo 13. Jesus aproximando-se tomou o pão e deu a eles. Fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Depois que ressuscitou dos mortos. Então o que me chama a atenção aqui nesse verso 13. Que diz. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles. Fazendo o mesmo com o peixe. Ou seja, Jesus tem o alimento que nós precisamos. Trazendo isso para as nossas vidas. Meu irmão, se você está fraco, se você está desanimado, pensando em desistir em Cristo. Você tem o alimento que você precisa. É o pão? É o peixe? Ou seja, a palavra, a vida com Cristo. A força que você precisa. É isso que está te faltando? É isso que está faltando para você ficar firme? Então é Cristo. Vai até Ele. Busque, ore, fale com Ele. E Ele vai te fortalecer. Amém? Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. E é isso que trazendo e aplicando em nossas vidas podemos aprender. Que Cristo, que o Senhor, Ele tem o alimento que nós precisamos. Vamos continuar aqui a nossa leitura. E aí no verso 15 vem um dos textos mais conhecidos. E eu quero ler para você. Diz assim. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão, Pedro. Simão, filho de João, você me ama realmente? Jesus é bem específico aqui, meu irmão, minha irmã, e não perde tempo. Simão, você me ama realmente? Simão, tem certeza desse amor? Então cuide dos meus cordeiros. Ou seja, Simão, continua fazendo o que eu te pedi. Não desista do ministério. E aí Jesus vai falar isso durante três vezes. E aí vem no 16, a mesma coisa. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama realmente? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Ele já até muda a palavra. Na primeira ele fala, cuide. Na segunda ele fala, pastorei, seja pastor das ovelhas que eu te entreguei. E aí, continuando no 17, ele diz, pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, faça o que eu te chamei para fazer. Não desista do seu ministério. E essa é a quinta e última lição que eu compartilho com você. Quem ama a Cristo deve cumprir o seu ministério. Ah, meu irmão, eu amo o Senhor. Então cumpra o seu ministério. Eu amo o Jesus. Cumpra o seu ministério. Pastorei as ovelhas. Se você é um pastor, pastorei as suas ovelhas, pastor. Se você é um obreiro, cuide das ovelhas. Se o seu ministério é de louvor, faça o melhor no louvor. Se é intercessão, faça o melhor na intercessão. Se é um ciclo de oração, faça o melhor no ciclo de oração. Aonde for. Não desista. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Amém? Guarde isso. Eu creio que o Espírito Santo falou com você, meu irmão, minha irmã. E eu tenho a certeza que hoje o Senhor aqui está fortalecendo muitos irmãos que estavam pensando em desistir. Não desista. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu quero orar com você, pai. Obrigado por esse momento de reflexão. Eu creio que o Senhor falou com você, meu irmão, com essa minha irmã, pai. Com essa pessoa que hoje estava pensando em desistir. E através dessa palavra vai ficar firme. Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor falou com ele, pai. O Senhor falou com ela, eu tenho a certeza. Pai, abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, pai. E que eles possam, pai, executar o ministério que o Senhor entregou para eles. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Que palavra, irmãos. Olha, eu quero agradecer a todos os irmãos que colocaram aqui melhoras, né? Que estão orando pela minha voz. Já estou recuperando. Graças a Deus. Tô um pouco fã ainda. Dá para perceber aqui no vídeo. Mas já está dando para gravar. Deus abençoe a sua vida grandemente. Compartilhe esse vídeo. Conhece alguém que está pensando em desistir. Manda para aquela pessoa. Abençoe aquela vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém. Amém.